Muito bem, estamos aqui na localidade de Alto Alegre, no interior do município de Cristal, 23 quilômetros ali do centro de Cristal, para te contar uma história inspiradora. Uma mulher, mãe, esposa, agricultora, que muda, vira chave, muda de cultura, sai do fumo e transforma a propriedade da família em uma agroindústria produzindo morangos. Vem comigo, porque eu vou te contar agora a história dos morangos da rosa. A gente plantou o fumo durante 34 anos, que era a opção que tinha nessas cidades pequenas. Aí quando a gente descobriu a produção de morango, que não é safra, igual ao fumo, ela é o ano inteirinho, mais qualidade de vida, mais saúde, tu não lida com veneno, tu não pega rigor e tu tem uma manutenção de renda o ano inteirinho. É outra qualidade de vida, sem contar que é uma coisa prazerosa, né? Começou em 2019 e em 2020 a gente abriu a agroindústria. Este ano em julho faz dois anos. Bom, Igor, aqui ó, são 5 mil pés, 4 estufas, morango importante sem agrotóxico. Tenho cuidado diferente. Essas flores aqui também têm por algum motivo. Elas nos ajudam quando tem algum inseto. As placas, ó, as garrafinhas, tudo isso nos ajuda a ter um morango de qualidade, a limpeza, como tu tá vendo no chão. Isso tudo mantém um morango de qualidade, que a gente pode entregar toda semana um morango que, do bebezinho até o vovô. Não precisa lavar, Igor, colheu aqui, pode ir direto pro consumo. Ó, quando ela quer abrir, abriu, ó, e dali começa a se formar o morango, ó. Dali, ó, caiu as pés, ela já, a beira já fecundou, e aí o morango começa a se formar, ó. Daqui só amadurece, ó. Essa qualidade aqui é o San Andreas, ele é um morango que ele tem bastante cheiro, mas não é doce. O San Andreas é um morango que ele não gosta muito do frio. Então, os dias muito frio, ele não amadurece. E o dia muito quente também não. E na outra parte a gente tem um morango que ele é graúdo e saboroso. E a outra estufa, que são 5 mil pés da variedade alga. Ele é mais doce e ele não tem tanto cheiro quanto o de baixo. Mas também é muito bom, os nossos clientes já aprovam os dois. E eles são uma variedade bem mais escura a fruta também, ó. Brilhosa. Questão de tamanho difere ou é mais ou menos parelho? Mais ou menos parelho. Não tem muito, vai muito da adubação, Igor. Esse é o processo de colheita. E aí tem por etapa, Igor. Por exemplo, morangos assim, ele não vai ter sabor. No mercado tu acha bastante, entende? A gente colhe o morango totalmente vermelho. Essa é a etapa final dele. Aqui a gente seleciona, ó. O morango que for miúdo. O morango que tiver qualquer coisinha, ele fica. O morango que vocês comem em casa. Diluva, você não tem contato. Então, vocês não precisam lavar o morango. E aqui o processo de pesagem. Isso aqui a gente faz duas vezes na semana. Aqui a gente acabou de tirar o vidro da água que a gente esterilizou, né? Pra dar uma conservação melhor. E tá colocando o selo. O selo com a validade pra gente saber depois quanto tempo de duração ele tem, seis meses. E esse processo é diário. E que doce nós temos aqui? Aqui, ô Igor, a gente tem o doce do morango, ó. A fruta inteirinha. Um pouco açúcar. O verdadeiro sabor do morango. Sabe aquele azedinho gostoso? Aqui são os quatro sabores que a gente tem. Morango com pimenta. E abacaxi com pimenta. Tanto esse aqui, tanto come com pão, como com carne. Temos geleia de uva. Uva que a gente busca na serra. Doce de morango. E como é que é pra senhora, mulher, mãe, esposa, ter um empreendimento como esse, ter uma mudança de cultura, e chegando até uma agroindústria? Olha, eu vou te dizer assim, ó. A gente não tinha começado antes, porque todo agricultor tem aquele medo. Mas hoje eu vou dizer pra qualquer um que estiver me ouvindo. Não tenha medo, sabe? A gente tem que dar um passo pra frente. Vale a pena investir em outras culturas. E invistam sem medo, porque dá certo. Eu tô muito contente com esse passo que eu dei. E se eu puder incentivar mais pessoas a fazer o que eu tô fazendo, eu incentivarei. E aí E aí Amém.